Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receita de guacamole. Estou fazendo meia receita pessoal, porque é só para mim, tá? Mas se vocês quiserem estar fazendo mais, vocês podem estar dobrando a quantidade dos ingredientes, tá? Vou estar deixando tudo na descrição do vídeo certinho e vou estar falando aqui para vocês também. Estou usando meio abacate pessoal, ele está bem maduro, tá? É importante que ele esteja bem maduro para facilitar o preparo da receita. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, receitinha, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações, né? Eu estou sempre trazendo receitinhas novas aí para vocês. Estou amassando o meio abacate pessoal para facilitar o preparo da receita, né? Ele está maduro, então fica bem mais fácil de amassar ele, né? Estou usando meio tomate picado, meia cebola. Estou usando a cebola branca pessoal, mas vocês podem estar usando a roxa também, tá? E estou usando também, gente, cebolinha. Fugiu da memória a palavra. Cebolinha, tá? Cebolinha é a gosto. Vocês podem estar usando cebolinha, podem estar usando coentro, podem estar usando salsinha, né? Eu estou usando a cebolinha porque é o que eu tinha em casa, então... Estou usando também, pessoal, o meio suco de limão, tá? Se for uma receita inteira, um limão inteiro, tá? O suco de um limão inteiro. Estou usando, pessoal, sal rosa, tá? Sal também é a gosto, pessoal, e vocês podem estar usando o sal que vocês tiverem em casa, o sal da preferência de vocês. Estou usando sal rosa porque é o que eu tinha aí, né? E eu comprei para fazer minhas receitas, então eu estou usando ele. Mas pode estar usando qualquer outro, tá, pessoal? Estou mexendo aí para terminar, né? De deixar tudo bem homogêneo, né? E está pronta a receitinha, pessoal. Vou passar ele para um outro potinho, né? Um outro refratário aí menor, porque não tem necessidade de deixar ele num pote grande, né? Então, estou passando para um potinho menor e vou levar para a geladeira para gelar, pessoal. Tá? Vou passar um plástico filme, mas se vocês te colocarem num potinho com tampa, também dá, tá, gente? Mas eu vou passar um plástico filme para não pegar, não ter contato, né? E está pronta a nossa receitinha, viu, pessoal? Bem facinho, rápido e é uma delícia, gente. Gente, está pronta, ó, a nossa guacamole, né? A receitinha. Vocês podem estar deixando na geladeira para comer ela pura, bem geladinha. Pode comer também com torrada, com pão, com ovo. Fica uma delícia. E aí eu vim trazer para vocês, né, essa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito, ativem o sininho para receber todas as notificações, me sigam no Instagram. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho